Aqueles que defendem essas políticas que têm sido adotadas pela direção da Petrobras, eles não têm a perspectiva de se aposentar e receber, vamos dizer assim, os dividendos da Petrobras ou o crescimento da companhia em benefício do seu patrimônio e eventualmente contribuir para a sua aposentadoria. Esses especuladores que estão incentivando esse tipo de política, política de preços e política de distribuição de dividendos, são especuladores que não têm nenhum compromisso de médio e longo prazo com a companhia. Eles vão maximizar os seus resultados no curto prazo e no momento seguinte eles vendem as ações, saem da empresa e vão parasitar outra companhia em outro lugar, em outro setor ou do mesmo setor, não importa. Aquele poupador, aquele assalariado, aquela pessoa, aquele brasileiro que guardaria as suas ações da Petrobras e que muitas vezes vai até ficar satisfeito ao receber um dividendo desproporcional como esse, muitas vezes ele é um incauto, é uma pessoa que não tem consciência do que está acontecendo com a companhia e caso ele tenha a intenção de ficar com essas ações durante mais tempo e essas políticas perdurassem, ele seria uma das vítimas. Porque se está prejudicando o futuro da empresa, isso vai despencar em alguma hora.